Olá, estou aqui na região central de Buenos Aires, capital da Argentina, uma região bastante visitada por turistas. Isso porque aqui na Avenida de Maio, essa avenida que eu estou mostrando agora, está localizado vários restaurantes, também estão localizadas lojas onde os turistas fazem compras e comem todos os dias. Inclusive tem um ônibus turístico parado aqui, a toda hora os ônibus de turismo param aqui nessa região para mostrar para os turistas e contar um pouco da história da Argentina para os turistas. Do outro lado da praça, ali está a Casa Rosada, que é a sede do governo da Argentina. A sede inclusive vai ter um novo chefe a partir de quinta-feira. O presidente eleito, Maurício Macri, vai tomar posse e a presidenta de Monsef vai participar dessa cerimônia de posse. Voltando a falar de turismo, segundo o Ministério do Turismo Brasileiro, só no ano passado, 1 milhão e 700 mil argentinos visitaram o Brasil. O número representa 26% dos turistas estrangeiros que estiveram no nosso país em 2014. Todas as informações sobre esse assunto você acompanha na NBR e também nas nossas mídias sociais. De Buenos Aires, capital da Argentina, Leandro Alarcon. Obrigado. Obrigado.